Cheio de dinheiro no bolso, é o novinho que é criminoso, que rouba trafica e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafica e mete bala E chama as frutas É o DJ Gabriel Lira na vida, o brabo dos mega Vem, 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 vem tá por bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo, sem fazer muito esforço Vem, vem, vem tá por bandido de 18 Vem, vem DJ Gabriel Lira, Boio, Barbie, fotografias Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê Joga a bunda no seu bebê O Guimar tá embrasado e tá doidinho pra te comer Joga a bunda no seu bebê O Guimar tá embrasado e tá doidinho pra te comer Joga a bunda no seu bebê Joga a bunda no seu bebê O Guimar tá embrasado e tá doidinho pra te comer Joga a bunda no seu bebê Joga a bunda no seu bebê Joga a bunda no seu bebê Hoje tu vai pro QG Do QG do RP Hoje tu vai pro QG Do QG do RP Olha nós aí, porra De hidromassagem, fumando, baseado com as piranha Curtindo as melhores, porra Clipe baixos da frondeira. É isso, vai dar bolo, foi um tal de pop. DJ Gabriel Lira. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri